Oi coleguinhas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Sejam todos muito, muito bem-vindos pra esse vídeo, pra esse vlog, tá bom? Vou gravar pra vocês uma rotininha da noite aqui comigo, as crianças, com os meus filhos aqui, tá bom? Já cheguei de serviço, já é a noite, gente, é quase 8 horas da noite. Já iniciei aqui uma jantinha. Vou lavar umas louças. Olha, repara não, tá? Tá tudo rasgado aqui. Gente, é isso, minha gente. Vou gravar pra vocês uma rotina bem simples mesmo, tá? Bem caseirinha. E como vocês viram no título do vídeo, né, gente? Só tá eu e as crianças aqui em casa, eu e meus filhos. Gente, estou sem esposo, sim, minha gente. Rodeli, cadê seu esposo? Gente, meu esposo viajou. Deixa eu colocar vocês aqui pra eu conversar com vocês. Vou começar a lavar umas louças aqui e vou explicar pra vocês, gente. A gente viajou, né, porque o vô dele faleceu lá em Tocantins e daí ele não tava nem esperando. Hoje é terça-feira. No caso, acho que esse vídeo vai sair pra vocês na sexta, já vai tá quase voltando. E aí ele foi hoje, correndo. Na hora que eu tava saindo pro serviço, ele recebeu a notícia, né, que o vô dele tinha falecido e ele foi. Então, eu tô aqui só com os meninos, eu falei, vou gravar uma, já tinha que gravar uma rotina, eu já tava previsto pra gravar essa rotina. Então, hoje eu vou gravar aqui, acho que uns dois dias aqui junto com vocês, tá bom? Vou gravar aqui agora à noite, amanhã cedo também acordando junto com os meninos, arrumando os meninos. Vou mostrar pra vocês como que é a minha rotina real com três crianças, tá bom? Então, é isso, minha gente. Eu espero que vocês gostem de acompanhar aí mais um vídeo. Então, chega de falar, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui, ó. Hoje eu já passei aqui um paninho no fogão, tá limpinho, ó, tá vendo? Vou fazer só um macarrão com carne moída, já até tirei uma carne moída aqui. A água já tá até fervendo, já tá passando da hora, né, gente, de colocar o macarrão. Eu gosto de colocar ele inteiro, sabe? Um fiozinho de óleo e vou pôr... Cristo, fi, vou pôr um pouquinho de sal pra dar um... Pra dar um saborzinho já na massa, né? E aí, minha gente, eu já vou colocar o macarrão pra cozinhar. E enquanto o macarrão vai dando a cozida, eu vou fritar também a carne e vou lavar essas louças. Não vou mostrar a lavar a louça pra vocês, ó. Não tem muita não, mas eu coloco essas aqui no chão, gente. A imagem do celular à noite é o ó, né? Mas é o jeito. E aí, eu vou gravar pra vocês aqui, tá bom? Vou voltar aqui com essas louças aqui limpa. Vou preparar o macarrão aqui junto com vocês. Então, bora. E aí, eu vou gravar o macarrão aqui. E aí, eu vou gravar o macarrão aqui. E aí, eu vou gravar o macarrão aqui. E aí, enquanto ele vai congelando, eu vou... Agora, eu vou refogar a carne, tá bom? E aí, ó, coloquei aqui a carne moída. E vou colocar aqui esse tempero que é alho, sal e pimenta de cheiro, tá bom? E vou colocar um pouquinho de chimichurri aqui. E anda logo, a cebola já tá dourando pra refogar a carne. Agora, só temperar aqui e colocar a carne lá pra refogar. Então, eu vou colocar um pouquinho de chimichurri aqui. Vamos limpar a câmera, vamos lá e falar com o pessoal. Fala com o pessoal... Não, assim não. Só pra falar. Tira a mão. Fala com o pessoal que hoje a mãe foi te buscar na escola e tava chovendo. E aí, deixa eu ligar a luz aqui. Fica quietinha. Aí, gente, arruma a tosse. A mamãe vai dar um remédio pra ela agora, né, mãe? Eu vou botar pra Alexa. Não, Alexa agora não, porque senão vai dar direito a autorizar o nosso vídeo. Alexa. Não, Cristo. Gente, é uma pergunta só. Peça a Alexa quantas horas. Alexa. Não, Cristo. Deixa a Alexa quieta. Não, é melhor. Dá um remédio aqui agora. Tô aqui, gente, procurando remédio pra tosse, porque ele tá com uma tosse, o Cristo. E aí, é aquele negócio. Tem um pouquinho de cada. Tem um pouquinho desse edera. Tem um pouquinho desse aqui. Desse daqui, ó. Tá vendo? E esse daqui. Tem esse daqui. Eu gosto muito desse aqui, ó. Pra tosse. Só que só tem um pouquinho. Mas eu vou dar... E também. A mamãe vai dar desse aqui, meu filho. Alivia a tosse, descongestiona o negócio. Vou dar esse aqui, se for idade, não sei de que lá. E andar logo que eu tô fazendo a janta lá. E esse daqui. Fazendo a janta. Agora eu vou dar banho neles também. E esse daqui. Para, amor. Enzo não tá aqui, gente? Porque o Enzo tá pra célula da igreja. Ah, vem a Sofia. A Sofia é ciumenta. Eu não gosto de deixar o Cristo no colo, não. Ó, já vem aqui. Já ganha lá no começo. E é isso, minha gente. Vou voltar lá a fazer minha janta. Terminar lá. Já tô terminando. Já desliguei o macarrão. Bora, Sussu, lá pra cozinha. Volta aí. Não, vai subir não. Vai descer. Desce, que ele vai brincar com o carrinho. E eu vou lá terminar de fazer minha janta. Bora. Olha, gente, subindo. Ó. Olha, gente. Tão de roupa que tem pra me dobrar. Misericórdia. Vem. Mas é porque... Vem, Sofia, vem. Vem. Ainda tem mais umas ali no... Na sua blusa, tá? Essa blusa que é de Nélis, que eu peguei lá aleatoriamente. Tá toda rasgada. Eu falei, ah, não vou trocar de novo, não. Aí eu falei, é... Tem que, como fala? Dobrar. Ainda tem que esperar secar. Vamos que tá ali pra me dobrar. Dobrar. Essa semana aqui em Goiânia não tá chovendo muito, igual a semana passada. Mas... Hoje eu fiz para que ele fique debaixo de um quino de tudo. Ele já tava meio cocinho. Acabou de completar, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui no macarrão. Ó, gente. Não era um êxodo, não. Não sei se é. Deixa essa carne ficar bem fritinha. Depois eu venho com... Bem fritinha, não. Que é pra macarrão, né? Então não precisa muito. E aí eu já vou... Vim com... Não sei lá. Com esse molho aqui. Eu vou colocar esse molho aqui de tomate. Que eu comprei. De manjericão. E aí agora eu vou já colocar... Vou até experimentar o sabor dessa carne que tá no cigarro. Porque eu não gosto de experimentar nunca as coisas... Hum, tá bom, pessoal. Eu não sou muito de experimentar as coisas, não é o que fazer, não. Aí depois sai bem, pessoal. Eu também não gosto de comida... Com muito sal, não sei como vocês gostam, eu falei. Eu gosto de fazer sem sal. Gente, um macarrão feito com aquele extrato de tomate elefante não existe, não. E o pior que eu não tenho, eu vou comprar depois. Porque ele vem com aquelas vasilhinhas de tapalazinha, né? Aquelas vermelhinhas de plástico, dá pra reciclar. Ixi, não fez sujeito. O trem ficou uma carestia, mas eu prefiro ele do que molho de tomate. Fica muito mais gostoso, eu acho. Macarrão sem carne nenhuma. Ó. Agora eu vou deixar dar uma fritada. Nossa, mas eu sou desastrada. Vou deixar dar uma fritada pra... Vai, Sofia? Pra dar uma secada aqui. Já vou colocar o macarrão, pro macarrão ficar pronto. Que eu vou banhar os meninos ali pra jantar, tá bom? Então, bora. Enquanto isso, né, gente? As louças vai ficando aqui. Ai, meu Deus do céu. Pretendo lavar vocês hoje, viu as meninas? Enquanto o macarrão fica pronto ali... Acho que eu vou ir lavando aqui enquanto o macarrão vai ficando pronto, né? Eu vou lavando. Aí eu dou jantar com os meninos e continuo lavando, né? Então é isso. Tchau. 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 Gente, ó. Já tô aqui banhando minha mini querida. Para, Sofia, de fazer isso. Eu sou pra ela jantar, que ela tá com muita fome. E aí, gente, agora eu vou banhar ela aqui. E depois os meninos e eu já vou dar janta pra eles, tá bom? Então, vambora. Olha lá. Número 1 banhada. Agora eu tô indo levar a toalha e chinelo, os dois folgados. Que um já até saiu. Vamos. E o Christopher. Ô, Christopher, já chega de banhar, Christopher? Não. Fala aí pros coleguinhas, mãe. Você tava pra célula? Tava pra célula, né? O cabelo... Anda, Christopher. Ficou com sacola na cabelo do Christopher. Ia tá banhando ali. Eu vou dar janta pra gente. Eu vou ficar por último pra tomar banho. Porque eu ainda quero lavar aquelas vasilhas ali, hein? E eu sou assim. Se eu... Eu cheguei de ser... Olha, eu cheguei de ser... Se eu cheguei... Eu cheguei de... Cheguei... Pera aí. Agora é minha vez. É, eu cheguei de serviço. Eu posso fazer as coisas tudo de casa. Mas se eu tomar banho, gente, acabou. Então, eu vou deixar eu pra mim tomar banho por último. Qualquer coisa. Eu já lavo esse banheiro aqui que tá precisando. Tem roupa ali pra me dobrar. Hoje eu vou dobrar roupa. E vou lavar aquelas rostas. E vou dar janta pra eles agora. Então... Ah, tá bom, Cris. Desliga o chuveiro. Lavou tudo. Já lavou tudo aí que precisa ser lavado? Então desliga agora. Lava o rosto. Gente, é porque eu não posso tirar a vida que eles estão sem roupa em cima e ver. Cris faz cada vez. Anda, mamô. Agora eu vou vestir roupa nele aqui que eu quero espalhantar, tá bom? Você quer o que, Sofia? Você quer macarrão, Sofia? Não. Hã? Eu quero arroz. Não, hoje só tem macarrão. Macarrão? Hoje tem arroz não. Mãe, nós tiramos de barco. Mesmo vocês, olha os netos. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dormir, Cris, Sofia? Já são 10 horas amanhã, gente. Na hora que o telefone despertar, levanta, gente. Vocês acham que eles querem levantar? É. Bonito pra cara de vocês. Vem, Sofia, pra dormir. Deita, Cris, pra dormir. Agora vamos orar. Vai, ora pro pessoal ver vocês orando. Pai nosso que está em Jesus. Senta, Cris. Gente, vou orar com eles aqui agora e eu volto. Gente, ó, já tomei banho, lavei meu banheiro. Já sequei também, tá tudo cheiruzinho, lavei. Troquei o lixo. Coloquei o tapetinho aqui, ó. Tudo limpinho. E aí, já é 11 horas. Minhas crias dormiam. Essa vai estar ruim. Eita. Não. Ó, tô dormindo nessa na ponta da cama. Cris, Sofia, ali dormindo. Gente, aí eu tava falando com minha irmã ali, né? E eu falei assim, acho que vou levantar, vou fazer um mingau pra mim. E eu realmente vou fazer um mingau pra mim. Fazer um mingauzinho de maisena aqui com coco. Só um pouquinho mesmo. Enquanto eu termino de editar o outro vídeo. Que é o vídeo que, no caso, quando vocês assistirem, esse daqui já vai ter ido, né? E eu vou editar aqui. Enquanto eu edito, eu tomo um mingauzinho de maisena com coco, tá bom? E é isso. Amanhã eu continuo. Amanhã eu continuo esse vlog com vocês amanhã cedo. Então, bora. Oi, pessoal. É a Sofia. A Sofia. A coisa mais linda desse mundo. É o Cris. Fala, pessoal, você tá dodói? Eu tô dodói. Ô, meu Deus. Gente, hoje o Crucifé acordou com febre. E aí, vira pra cá, ele tá lá atrás. E nem mandei o olho pro CEMEI. Agora, eu vou tomar, ajeitar aqui, que eu vou levê-lo comigo pro serviço hoje, ó, gente. Porque, chega lá, eu fico preocupada, né? E, gente, hoje eu vou limpar o armário. E vou fazer umas coisas lá e eu consigo levar ele comigo. Chega lá com aquele sentadinho lá. E é isso. Vamos dar continuidade do nosso dia. A gente já foi pra escola. Pera, Sofia. A gente já foi pra escola. E aí, eu vou ajeitar aqui pra mim, embora, trabalhar junto, levar o Cris junto comigo. E a Sofia, eu vou deixar lá na menina que olha ela, tá bom? Então, bora. Gente, eu acho que o Cris deu febre. Porque ontem, eu fui buscar ele. E eu vou colocar aqui pra ver quando que ele tá de febre. Chega, Cris, deixa eu ver aqui. É, eu fui buscar ele. Deixa eu ver aqui, mamãe. E aí, na hora que a gente tava vindo, nós pegamos uns pringos de chuva. Ué, nem começou. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Tá. Não, por aqui, ó. Por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, moço. Aqui. Nem debaixo do sovaca, não dou louco, senão vai... Pra colocar na barriga. Levanta o braço. Levanta o braço, pra mamãe colocar. Agora abaixo. Vai. Pera e pá, vai, tá bom? O que é isso aí? Na cara. Deixa, Sussu, pro irmão. Não, Sofia, não tira não, mãezinha. Senão vai saber quando tá de febre. Eita. Aqui, mãe, ó. Não, não deu ainda o tempo, não. Deixa eu ver aqui, gente. Eu volto aqui. Ó, gente. Ainda bem que abaixou um pouco. Mas tá 37.1, né? E... E aí... Vou levar ele junto comigo pro serviço. Tô só esperando aqui dar um horário aqui, porque eu tô esperando a hora dar dinâmica. Mas eu vou arrumar agora. E já dei mamar pra eles. Olha. Olha. Sinta a paz desse lugar. Agora a vez dela, Christopher. Pode brigar os dois, não? Mãe já falou? Não. Pera aí, espera. Vai ser sua vez. Um minuto. Mais tarde... Perdei minha faxina aqui. E ó, quem tá aqui. Você não tava com febre, mãe? Vem hoje comigo. Já são cinco horas da tarde. Eu tô indo embora e ele tava com febre hoje. Mas... Chega, tava com o olho em fundo. Mas graças a Deus, não ficou com febre hoje, não. E aí eu trouxe ele pro serviço comigo. E é isso. Agora nós estamos indo embora. Tô só esperando a chuva parar aqui, ó. E o Uber aceitar pra gente ir embora. Tá chovendo muito aqui. Pegar até uma toalha pra colocar na cabeça dele. Pra não pegar nenhum pingo de chuva, né? Eu vou lá. Fala. Irmão... E... Ah, ah. Fala, vamos embora buscar os irmãos, né, amor? Vamos embora, irmão. Então, tchau. Tchau. Gente, estão voltando pra casa. E aí, gente, eu não gravei nada pra vocês lá, porque eu tava limpando o armário. E em todo tempo a menina tava lá na sala, lá trabalhando, que ela trabalha em casa. E por isso que eu não gravei pra vocês lá, a hora que eu tava trabalhando. Mostrei o Christopher lá no serviço, igual vocês gostam de ver. Mas é porque ele ficou aproveitando muito, brincando lá no Pula Pula. E aí, eu fui fazendo as minhas coisas pra andar pra buscar os meninos. Gente, aí tinha acabado de cair um toró de chuva. E... Quando eu cheguei lá pra poder buscar os meninos, e ainda tava continuando chovendo, tá bom? Por isso que eu não mostrei quase nada, pra não molhar o meu celular. Tem mais tarde por aqui, ó. É 11 horas da noite. A gente conseguiu vencer essa pilha de roupa. Já tô terminando aqui, só faltam essas aqui, ó. E... Pra mim... Tomar um banho, gente, e dormir. Eu confesso pra vocês, gente, que eu preciso de usar essa touca. Mas essa touca me dá um calor, que vocês não tem noção. Ó, cheguei, gente. É, eu tinha feito uma hectação no meu cabelo. E olha o brilho que tá no meu cabelo. Cheiroso daquele tanto. Mas a raiz alta. E essa marca aqui é a que fala, né? Aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Gente, eu não gravei, mas eu fui lá buscar os meninos. Vocês viram a chuva que tava, né? E eu fui buscar os meninos lá na mulher que olha eles. Eu tava com o Cristo. E eu deixei minha bicicleta lá. Quando eu fui de manhã, ela ia levar a Sofia lá. Na casa da mulher lá. Da babá dela. E aí, gente, na hora que eu vim... Ainda bem que eu peguei uma toalha lá na menina, lá na Amanda, lá. Eu peguei uma toalha, pedi a mão na toalha pra colocar na cabeça do Cristo. Na hora que eu entrei no Uber, eu peguei o Cristo aqui no colo, gente. E quando eu cheguei aqui, tava muito fechado, muito fechado pra chover. Eu nem lembrei de gravar também, porque eu guardei meu celular, né? Porque ia chover. E eu falei assim, eu fiquei esperando um pouco. Aí, a chuva deu uma estiada, gente. Quando eu cheguei aqui perto de casa, na esquina ali. Na esquina, não, mas pra longe, um pouquinho da esquina, gente. Começou a chover. A chover ainda bem que eu tava com a toalha pros meninos. Coloquei a toalha na cabeça dos meninos. Pensa, porque a Sofia, o Cristo, a Sofia deu febre. Aí, a Sofia já tá meia com o narizinho escorrendo também. E tadinho, o Enzo vem na chuva, molhou os material dele. Acho que ele tirou ele ali de cima. Aquela... Meu bolso tá pra lá, tá tudo molhado. Meus trem, sabe, molhou as coisas, os material do Enzo também. E... Aí, eu cheguei, eu falei, vamos correr todo mundo, bora pro banheiro, bora tomar banho. É... Aí, Enzo tomou banho, o Cristo tomou banho, a Sofia tomou banho. Eu também brinco junto com a Sofia, lave meu cabelinho. E daí, eu fui lá, aí eu peguei, deixei eles aqui. E fui ali no mercado. Comprei, é... Nem mostrei, porque já mostrei a janta aí, né? Porque, no caso, eu tô gravando no segundo dia hoje. Uma rotina que eu tô aqui sozinha, tô ganhando, né? Porque eu falei que meu marido tá viajando. Quando vocês assistirem esse vídeo, ele vai ter chegado. Mas... E aí, eu fui com a Sofia lá no mercado, comprei uma salsicha, um pão. E fiz um cachorro quente pra ele. Eu comi só um pedacinho que eu não gosto. Gente, eu acho incrível como o gosto da gente muda, né? Quando eu era criança, é... Dava, matava por conta de um pedaço de salsicha, um pão. Hoje, a gente nem dá conta de... Eu mesma não dou conta de comer. Mas essas coisas, assim, igual pão com salsicha, cachorro quente, eu não gosto muito, não. É... E aí, eu fiz pra eles. Fiz um suquinho de laranja, né? Com vitória de laranja natural. E fiz pra eles. Já estão todo mundo dormindo de novo. Aí, eu tô aqui dobrando essas roupas. E ali tem umas vasilhas pra lavar. Falei, moça, você quer saber não que eu lavo a vasilha? Não, eu vou terminar. Vou dobrar essas roupas. Que amanhã... É... Amanhã é quinta. É... Amanhã é quinta-feira. No próximo vídeo, né? Depois desse daqui. Eu... Que eu tô... Que eu vou gravar amanhã. Na manhã não. Acho que eu vou deixar pra sexta-feira que vem. Eu acho que é. Parece que é assim. A minha sequência que eu tava pensando aqui. É... Eu vou, gente, passar a roupa numa casa colar. Na casa que eu trabalhava no contumínio. Eu quero gravar pra vocês. Mostrar pra vocês lá. Como que era antes. Como que eu fazia. Entendeu? Explicar pra vocês que eu sei que também vocês gostam desse tipo de vídeo. Aí, amanhã, eu vou lá passar a roupa. E... E é isso. E aí, minha gente. Eu vou deixar essas roupas aqui. Amanhã, quando eu chegar à tarde. Depois das seis horas. Eu tô pretendendo... É... Como fala? Guardar essas roupas aqui. Passar um paninho dentro. Guardar roupa. E já guardar. Pra... E vou lavar também roupa amanhã. Se quando eu chegar não tiver aquela chuva. Porque aqui tá chovendo todos os dias à tarde. E quando eu chegar. Se não tiver chovendo, chovendo, chovendo. Eu vou botar a roupa pra bater. E já vou lavar e deixar limpa, né, gente? Mas é isso, minha gente. Gente, eu não sei se eu continuo nesse vlog. Se eu paro por aqui. Mas qualquer coisa, eu não sei se eu vou mostrar mais alguma coisa. Tá bom? Então, é isso. Agora eu vou terminar aqui. Igual eu falei, só faltam essas pouquinhas aqui. E vou tomar um banho. E subir um calor aqui com essa touca. Pra mim dormir. Porque amanhã o batidão é cedo. E aí, eu vou fazer um banho. E aí, eu vou fazer um banho. Obrigado.